Ele foi eleito, inclusive, vereador de Salvador. Bom dia, Pris. Bom dia, Varela. Antes da nossa entrevista, que eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. 63 PM do Rio foram presos. O que eles estão dizendo? Que cada um recebia 2.500 de cada traficante. Cada dupla de policiais recebia uma propina de 2.500 reais por turno de trabalho. Já estão presos. Veja aí. A Força-Tarefa foi montada com a elite da Polícia do Rio. Policiais federais, militares e agentes do Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança promoveram uma grande operação para cumprir 83 mandados de prisão. 65 procurados pela Justiça são policiais militares da ativa. Os PMs são acusados de facilitar as atividades de uma facção criminosa em 13 comunidades de Duque de Caxias. Segundo as investigações, eles formavam 11 quadrilhas que agiam neste batalhão da Baixada Fluminense. Além de receber propina dos traficantes, os PMs sequestravam criminosos para cobrar resgate dos parentes. E ainda negociavam armas apreendidas durante operações. Os policiais detidos foram monitorados durante um ano. A PM anunciou que todos serão expulsos da corporação. O comandante do batalhão acabou afastado. Não quer dizer que o comandante tenha envolvimento com o crime praticado pelos policiais. Mas demonstrou para o comando que não estava ocorrendo uma fiscalização efetiva dentro da unidade. 11 integrantes da facção criminosa acusada de pagar as propinas também foram presos. A polícia usou até cães farejadores na tentativa de encontrar drogas e armas. Não é a primeira vez que o batalhão de Duque de Caxias é alvo de uma prisão em massa. Em 2007, mais de 50 PMs da mesma unidade foram presos acusados de passar informações sobre operações realizadas nas comunidades de Duque de Caxias. Desta vez, a investigação teve o apoio do Ministério Público. Eu acho que o grande legado desse trabalho, além das prisões, é, sem dúvida nenhuma, a integração das polícias, a integração das instituições. Não é esta polícia que o povo quer. O povo quer uma polícia limpa, ordeira, que nos dê proteção. Esse é o papel da imprensa, colocar bem claro na cabeça do povo aqui. Saímos daqui do... Vamos agora em São Paulo? Policiais civis fuzilaram um policial militar. Veja aí. O velório levou muitos policiais militares ao cemitério na Zona Sul de São Paulo. O corpo do soldado foi enterrado no fim da tarde. Uma coisa muito sofrível pra gente. Muito triste. Foi uma sensação de perda muito grande. Geraldo Alves Cruz, de 48 anos, estava de folga e conversava com amigos num bar nesta rua. Testemunhas disseram que, de repente, este carro parou. Dois homens desceram com armas em punho. Eram policiais civis, mas não se identificaram. Os clientes correram, menos o PM, que sacou a arma. Houve um tiroteio. O soldado levou dez tiros e morreu no hospital. Um dos policiais civis ficou ferido. Um parente do PM diz que conversou com pessoas que estavam na rua. Foi realmente uma execução. Não tem outra forma de encarar isso. Amigos deles que estavam ali ao lado tentaram avisar. E, realmente, eles se tratavam de um policial militar ali a paisar. Eles não se contiveram e, mesmo assim, continuaram atirando. Este capitão da PM, que era amigo do policial morto, acredita que o confronto ocorreu por engano. A execução, eu acho que não houve, não. Então, o que houve ali foi uma fatalidade, né, que agora vai ser apurada. O soldado estava na PM havia 20 anos, segundo colegas, perto de se aposentar. Ele era casado e tinha um filho. Os policiais civis foram presos e as corrigidorias das duas polícias investigam o caso. Aqui agora, já mostramos, São Paulo e Rio agora, 24 policiais baianos assassinados, só este ano. Veja aí. Viara ainda tenta superar a morte do marido. O policial civil Domingos Soares foi morto em setembro de 2011, quando tentava registrar uma queixa de trânsito na Transalvador. A viúva aguarda o julgamento do acusado. Não se conforma com a perda. É um sofrimento muito grande. Eu não tenho palavras para expressar o nosso sofrimento e a falta que ele faz, não só a mim, como esposa, aos filhos e várias delegacias que ele trabalhou. Todo mundo sente muito a morte dele. Diz que ele não merecia o que foi feito com ele, porque ele é uma pessoa do bem. Outras famílias compartilham desse sofrimento. De acordo com a polícia, somente este ano, dois policiais civis e 22 policiais militares foram mortos na Bahia. Todos estavam fora do horário de trabalho. Em outubro, o sargento Juraci Brito Góes, de 51 anos, foi morto ao reagir a um assalto a ônibus. Em novembro, os policiais militares Raimundo Lacerda Paixão e Wilson Raimundo dos Santos foram assassinados quando saíam de um curso em Feira de Santana. Nesse mesmo mês, o policial civil Iomai Jutaci Castro foi morto ao chegar em casa em Salvador. Os dados preocupam a Associação dos Policiais Militares da Bahia. O policial está de serviço 24 horas, com a farda ou sem a farda. E ele só morreu porque ele é policial. Se ele não fosse policial, com certeza, a vida dele não seria sem farda. Então, para a gente, é uma verdadeira aberração. Nós temos um número alarmante de homicídios por final de semana no nosso estado. Então, está provado que o modelo de segurança pública utilizado no estado não está combatendo o crime. Ele está aqui comigo ao vivo. Presco, bom dia. Por que está acontecendo isso, na sua opinião? Que hoje vocês exercem a função de maior risco no Brasil. Vaila, bom dia. Olha, isso está acontecendo porque, infelizmente, não há uma segurança pública. Para aqueles que fazem segurança pública, somos nós, policiais militares. Há uma carência de efetivo, moradia, questão salarial. Muitos policiais hoje têm que ter um bico, praticamente, para se rever porque era questão salarial. Então, é um conjunto de fatores que está acontecendo. Lógico, o Código Penal Brasileiro também nos afeta em relação a isso. Mas, no estado, aqui, como São Paulo, não está tendo um trabalho do governo do estado, da Secretaria de Segurança Pública, para combater essa criminalidade contra os próprios policiais. Presco, agora, me dá imagens da greve, por favor. Que eu quero começar a entrevista com o Presco. Me dá imagens da greve. A greve, essa é da greve, não? É a greve, não é imagens da greve. O povo quer saber, por isso que é o seguinte, por que se deu início a esta greve da PM? Por quê? Na sua visão. Olha, essa greve se deu início por falta de diálogo. Infelizmente, o governo não quis dialogar, e aí a greve é um instrumento legal, democrático, e nós fizemos a greve. Há uma lei, né, que o governo não vinha cumprida há 15 anos, que era a lei da GAP, além da questão do plano de carreira, né, que nós não temos um plano de carreira na corporação. Além do nosso estatuto, que ele é ultrapassado, 68% dos artigos é inconstitucional. Nós queríamos a criação do Código de Ética. Então, nós somos a única categoria que o governo do Estado não criou uma mesa setorial de negociação. Como não houve a negociação, alguma forma a gente tem que utilizar para que essa negociação aconteça. E aí veio a greve. E o fato maior da greve é que a gente queria uma segurança pública melhor para a população da Bahia. Está provado como é que está a segurança pública aí. Infelizmente, uma lástima em nosso Estado hoje. E quais foram os avanços, quais as conquistas em função desse movimento? Olha, na questão financeira, o governo cumpriu o acordo de pagamento da GAP-4. A primeira parcela saiu, lógico, que ele deixou os inativos e pensamentos de fora, o que não foi acordado isso. Os inativos e pensamentos de fora eram patados, esse acordo, até porque quem trabalhou a vida toda tem o direito de receber aquele benefício. Mas a parte financeira ele cumpriu. Na questão da GAP-4, a primeira parcela saiu agora no lote. A outra parte do acordo não está sendo cumprida, que é a questão dos processos administrativos. Foi feito um acordo, o governo do Estado, na figura do governador, foi à Assembleia Legislativa, lá disse que não haveria caças bruxas, não haveria demissões, não haveria perseguições. Infelizmente, não é o que está ocorrendo. Já foram abertos mais de 70 processos administrativos, vários policiais estão sendo transferidos, perseguidos, escala de serviço aumentaram, que não cumpre a lei, a carga horária nossa é 40 horas semanais, está sendo colocada na escala agora em forma de período. Então, está provado agora nas ruas aí o nível de violência que a tropa está insatisfeita. Esperando que o governo venha resolver essa questão. Está se alegando que todos aqueles que respondem, que cometeram atos de vandalismo e crimes, estão sendo processados. Pô, estão sendo processados em caminho para a justiça, não o processo administrativo. Até porque crime não se pode apurar com o processo administrativo. Então, está sendo quebrado um acordo. Pode vir a ser demitido aí, se a gente se assina policiais quase um ano depois da greve. Seria uma razão. Até porque a paz social já voltou, está todo mundo trabalhando. Um soldado se aposenta com quantos anos de serviço? 30 anos de serviço. 30 anos. Então, vocês querem que esses ganhos também premiem os aposentados, não é isso? Com certeza. Aquela pessoa que deu 30 anos de sua vida para o Estado da Bahia. Ele tem que ter o direito. Mas para que isso aconteça, depende de quê? É um ato exclusivo do governador. Não só esse, como um ato da anistia. Cumprir a anistia é cumprir a palavra que o governador deu. O homem público, como você próprio colocou, assim que ele dá a palavra, que ele promete, tem que ser cumprido. E a anistia tem que ser cumprida. No seu caso específico, o que fizeram com você? Olha, no meu caso foi uma aberração total, né? Porque eu fiquei preso 43 dias. Desses 43 dias, 31 sem inquérito policial. Eu fui colocado, mesmo sendo ex-policial militar, ato do governo, porque a justiça disse que eu sou policial. Eu já ganhei seis vezes. Quando eu vim aqui na última vez, eu tinha falado que eu tinha ganhado quatro. Eu já ganhei seis. Os advogados estão ali até para provar isso. Inclusive, já foi transitado e julgado o processo. O governo não cumpre a minha reintegração. Está aí zombando o policial. A você não foi reintegrado ainda? Não fui reintegrado, mesmo ganhando até o Supremo Tribunal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ares Brito, anterior ao Joaquim, deu o gau de câncer para mim, mandando retornar. E o governo não cumpre. O governo aqui na Bahia não cumpre liminar, não cumpre ordem judicial. Nós temos uma ordem judicial aí, mandando voltar o desconto em folha consignatária da associação, a qual sou o presidente, dada pela desembargadora Rodrigo da Falcão. E o governo não cumpre. Perdeu o embargo e o governo não cumpre. E ontem de ontem saiu uma decisão da desembargadora dizendo que se o governo não cumprir em cinco dias, que ela vai incriminar o secretário da administração. Vai entrar com o processo de improbidade administrativa diretamente do Ministério Público. Então, não sei por que ainda continua essa perseguição sem necessidade. A associação, agora que foi reaberta, nosso desconto foi cancelado. Então, ainda continua a perseguição sem necessidade. Até porque nós estamos estrapalhando para que a população sinta se assegurando. A pergunta, então, é a seguinte. Como é que está o termômetro da satisfação da tropa? Porque ontem alguém me disse que é possível nascer um novo movimento com a polícia. É possível isso? Olha, partido da gente, da associação, a gente tem quase a certeza que não. Depende do governador. A decisão de um movimento é a decisão soberana da categoria. Isso é a Assembleia que decide. Se o governador do Estado, assim, cumprir o acordo que foi feito, com certeza isso não acontecerá. Agora, a insatisfação da tropa é total, quase que 100%. Então, vamos retraduzir no resumo da ópera o seguinte. O que foi acordado e cumprido e o que não foi cumprido? O que foi cumprido foi o pagamento da HP4. O acordo financeiro que foi feito com a gente foi cumprido. O governo pagou agora a primeira parcela da HP4, que refere a 70%. O que não está sendo cumprido é a abertura dos processos disciplinares que não era para ser aberto. Todo o processo que o governo alegava na época, que era crime, que aqueles que cometeram, que eles dizem que cometeram crime na greve, que não houve isso, que ia encaminhar-se para a justiça e a justiça ia decidir. Isso não está ocorrendo. Além disso, há várias transferências, há pernas em escala. Por exemplo, agora está se abrindo um processo administrativo, os policiais têm duplo vínculo de emprego. Tudo bem, pode ser até ilegal, mas não é imoral devido à situação salarial. Só, inclusive, está pegando só um grupo de policiais. Boa parte dos outros, que aí são oficiais, não estão sendo pegos nesse processo. Então, está tendo uma perseguição, muito declarada, inclusive. Então, essa parte vai ser cumprida. Eu espero que o governador do estado, não tenho nada pessoal contra o governador, já coloquei isso aqui para você, que chame o comando da corporação, extingue todos os processos e volte a paz e volte a negociar com a gente. Quando você diz que não há diálogo, não há aonde diálogo? Olha, teve uma reunião, inclusive, com o vice-governador do estado, por umas duas semanas, e eu fui vetado, inclusive, de participar dessa reunião. Peraí, quem vetou? Não entendo por quê. O governo do estado que vetou minha participação nessa reunião. Não pude participar dessa reunião. Mesmo sendo a liderança da categoria, comprovada agora pelos votos na urna, eu fui vetado de participar dessa reunião. Isso aqui não estaria preparado ainda, psicologicamente, para sentar, para negociar comigo. Então, o dirigente de associações e vereadores eleitos, o nosso agora é uma gestão, juntamente com o deputado, sentou para conversar com o vice-governador e com o comandante-geral, mas eu não participei da reunião, fui vetado. Diz que não sentaria para negociar comigo. Estou aguardando esse chamado do próprio governo, do próprio vice-governador, do próprio comando-geral da corporação, para que a gente inicie um diálogo. Pô, se no Israel e Palestina sentem-se e negociam, né? Amarino Ejard, presidente do Iraque, senta para negociar com o Obama, o governador não pode sentar comigo para negociar de forma democrática? Eu tenho dito ao governador Wagner, publicamente, que ele tem que ouvir. Não adianta radicalizar. Aliás, todo problema pequeno, se você não olha para ele de frente, ele se agiganta e lhe engole. Veja o que aconteceu nas eleições municipais de Salvador. O povo só falava da greve da PM e da greve dos professores. O radicalismo só trouxe prejuízo para o governo. Está aí na cara de todo mundo. Ainda essa semana, uma professora me disse assim, eu não votei em ninguém, não votei em Né, eu votei e foi contra a Wagner. Uma professora desabafando para mim. Então, o que eu queria saber, você está vivendo de quê? Olha, eu sou... Você tem remuneração? Não, não tem remuneração não. Minha esposa que é professora do Estado e ela que... Mas peraí, peraí. A justiça disse que você está ok. Eu sou policial. E você tem que votar a troca. Eu já fui julgado quatro vezes no tribunal, no pleno Tribunal de Justiça, na decisão máxima da Corte Baiana, disse que eu tenho que ser reintegrado imediatamente. Não há mais recurso. Inclusive, o governo entrou com o último recurso agora, querendo que o Paulo subisse de novo para o Supremo Tribunal Federal. E foi negado pelo tribunal, mandando me reintegrar. Isso já tem dois anos e o governo não cumpre decisão. Ele teria que me reintegrar e aí sim ele pode recorrer para onde ele quiser. Mas ele não cumpre, né? Então, a gente está zombando do Poder Judiciário Baiano. Você foi eleito vereador, não é isso? Fui eleito vereador... Qual partido? PSDB. PSDB. Quantos votos você teve? 14.820 votos. 14.000 votos. Foi o quarto mais votado na cidade. E vai assumir uma cadeira na Câmara Municipal a partir de janeiro. Com a graça de Deus. A diplomação vai ser no dia 18 de novembro. 18 de dezembro. Dezembro agora. Obrigado pela entrevista, Príncipe. Eu que te agradeço por esse espaço, que sempre foi aberto para nós aqui. Espero que você tenha que continuar sempre aberto. E aqui vai um recado ao próprio governador. Espero que ele se sente e negocie com a gente, porque é a tropa que está aguardando essa negociação. E eu acho injusto.